Olá amigos, esse é o vídeo 10 da série O Oculto. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a Bíblia ser um livro de ficção. Espero ter chocado o suficiente para que as pessoas lembrem de mim para o resto de suas vidas. E o fato é de que a Bíblia que vocês têm hoje foi escolhida por certas pessoas. O termo apócrifo, ele precede inclusive as religiões evangélicas ou católicas. Ele também pode ser dos judeus, ok? Ele vem do século II e são os livros basicamente que não foram escolhidos para fazer parte da Bíblia que foi completamente modificada, como eu disse para vocês hoje, com mais de 50 mil diferenças nas traduções do hebraico até o tempo de hoje, do malakó e tudo mais. Óbvio que isso divide e conquista as nações que passam a lutar por qual é a Bíblia verdadeira. Então temos a guerra das Bíblias, inclusive. Agora, se você tem uma Bíblia verdadeira, provavelmente é um apócrifo, porque ninguém se deu o trabalho de modificar um apócrifo. Você tem mais de 110 deles, se não me engano são 113 apócrifos diferentes, depende de qual religião. Os judeus têm os deles, os católicos deles, os evangélicos deles. Qualquer um que represente Jesus de uma maneira não a que eles queiram, por exemplo, um Jesus em algumas são mais um professor, ou em outras mais um filósofo, em outras ele é um mero humano, professor e filósofo, em outras ele é um Deus e tudo mais. Então são Bíblias que diferenciam uma das outras. Então eles não podem aceitar em uma Bíblia só, obviamente. E você tem que se perguntar, Por que eles não me dão o direito de ler todas elas e tirar a conclusão que eu quiser sobre qual é e qual não é, que eu aceito ou não? Qual me é mais importante? Porque, bem, até recentemente você não tinha acesso a esses livros. Ninguém tinha acesso a eles. A internet ainda não existia. E antes disso, você ainda tinha... O fato de que só aqueles que estudaram as línguas, e eram pouquíssimos, sabiam ler. Então eles só faliam o que eles queriam. Os apócrifos deixaram de lado. Então sim, a Bíblia é um livro de ficção. Porque ela foi completamente adulterada, manipulada, desmembrada. Se está escrito lá que é um livro que você não pode desmembrar, e eles fizeram isso, como você ainda julga estar lendo as escrituras sagradas, cara? Não, não. Você está lendo um livro direto da boca da serpente e não faz ideia disso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.